Bom dia! Boa tarde! Boa noite, pessoal! Bom, vamos dar sequência aqui às nossas aulas. E hoje falando sobre a situação da formação do canone brasileiro, da literatura brasileira, ao longo do século XIX, ok? Vocês vão perceber que essa é uma aula um pouco mais extensa, mas vamos tentar passar de uma forma mais tranquila aqui, tá? Então, o Brasil do século XIX, ele estava vendo ali florescer diversos trabalhos, tá? Tanto de autores estrangeiros quanto de autores nacionais, que contribuíram de maneira decisiva para a sistematização do canone inicial da nossa literatura. Antologias, ensaios, galerias, edições de textos e histórias literárias propriamente ditas, compõem o quadro inicial das contribuições nacionais, tá? Nomes como João Manuel Pereira da Silva, Francisco Adolfo Van Rinhagem, como a gente viu na aula passada, Domingo José Gonçalves de Magalhães, Joaquim Norberto de Souza Silva, Francisco Soteiro dos Reis e outros, foram responsáveis pelo estabelecimento das primeiras prateleiras, vamos colocar assim, da grande biblioteca imaginária da literatura pátria, ou seja, a nossa, né? A biblioteca imaginária do canone literário brasileiro pressupõe, portanto, um número limitado de prateleiras onde sejam colocados os livros escolhidos, ok? O que significa dizer que não pode ser qualquer um, ainda que tenha conteúdo reconhecidamente literário, escrito em solo brasileiro ou com variedade brasileira do idioma português. Aliás, os termos brasileiro, nacional e literário, entre outros, funcionam como categorias ou critérios para a entrada ou não desses livros na tal biblioteca imaginária. A gente vai entender como que isso ocorre, qual é a contextualização desse processo aqui, tá? Bom, a formação do canone literário brasileiro. Desde antes da independência política, muitos daqueles que escreviam em solo brasileiro, ainda que portugueses de nascimento ou que nascidos na colônia portuguesa, ou seja, no Brasil colônia, consideravam-se legítimos brasileiros. Já mostravam em seus versos os cenários, o clima, os diversos povos que aqui viviam. Mesmo pertencendo ao período colonial brasileiro, podemos dizer que tais textos carregavam consigo a tônica dominante que marcaria a produção literária do romantismo, aquele nacionalismo, etc., desenvolvida no Brasil após o seu processo de emancipação política de Portugal em 1822. O primeiro impulso que caracterizou o romantismo, principalmente em sua fase inicial, não importando se na prosa romanesca, ou no teatro, ou na poesia, foi o de procurar consolidar uma identidade nacional. Então, uma das características principais do romantismo é essa identidade, essa caracterização da identidade nacional brasileira. Para isso, os autores do período buscaram representar, através de suas obras, as cenas urbanas e as diversas paisagens regionais de norte a sul do país. Afim de melhorar, melhor elaborar o referido projeto de representação literária da pátria, os primeiros romancistas elegeram o índio, ok, como a síntese do herói fundador, o legítimo filho da terra. A gente precisa entender também aqui o porquê do índio. O Brasil não teve, ele não passou por um período medieval, então ele não tinha um herói, etc., como eleger um herói nacional. Então, quem foi eleito o herói nacional foi o índio, tá? Não bastava escrever o país, era necessário encontrar todos aqueles que antes, de alguma forma, já o escreveram. Até porque qualquer nação, por mais jovem que seja, deve nascer com uma história, uma linhagem. Então, a intenção aqui é falar da origem, tá? E qual foi a origem do Brasil? O índio. Então, por isso que queriam falar tanto do índio nesse período, tá? É possível perceber que o canone foi construído a partir do conjunto de interesse de um grupo ou de alguns grupos legitimados a fazer essa escolha, tratando-se, portanto, de uma seleção feita por motivações historicamente determinadas, tá? Então, o canone é construído a partir de interesses de um grupo, tá? Um grupo, ele decidiu o que queria escrever naquele momento, tá? Com a independência política e a sua expressão literária romântica, O trabalho crítico da construção desse canone se pautou, desde então, pelo critério de nacionalidade, pois se tratava de conceber a literatura que só originava e deveria expressar a nação recém-nascida. Por que esse critério de nacionalidade? Para eles, de uma certa forma, pontuarem que agora eles não eram mais colônia, tá? Que era uma nação livre, uma nação própria, digamos assim. A literatura brasileira, tanto do ponto de vista da produção propriamente artística, como seus romances, poemas, peças teatrais, quanto do ponto de vista da crítica, estava pautada pela afirmação do local, ainda que por meio dos modelos europeus. De modo que a formação do canone literário seguiu de bem perto o próprio desenvolvimento de nossas relações de dependência e de autonomia com vistas às fontes metropolitanas. Isso aqui é interessante porque, quando a gente estuda parte da literatura, a gente entende que o movimento acontecia primeiro na Europa e depois acontecia no Brasil. Isso passou por muito tempo. E aqui não é diferente. Eles tinham esse critério de vamos falar do que é nosso, etc., do índio, porém ainda usando um modelo europeu, porque ainda não se tinha estabelecido um modelo brasileiro de escrita, de escrita, assim, do que eu estou querendo dizer, do modelo literário, digamos assim. Então, eles utilizavam o modelo europeu, ok? No caso específico dos trabalhos críticos e historiográficos do romantismo brasileiro, essa aparente contradição, também chamada de dialética, que é o método filosófico de obtenção da verdade e do conhecimento, revelava a natureza partida da produção intelectual daquele momento, que buscava compreender e expressar o país, porém tinha nas referências estrangeiras um discutível paradigma. Então, a gente vai começar a ver aqui as contribuições estrangeiras e nacionais para a formação do canone literário brasileiro. Vejamos, então, as diretrizes que norteiam tanto a produção literária quanto a crítica e historiográfica durante o século XIX, especialmente a fase do romantismo brasileiro. Do ponto de vista literário, o grande tema que movia os escritores do período romântico girava em torno da tarefa da construção da identidade da nação recém-independente de Portugal. Eles queriam construir essa identidade brasileira. E não é por acaso que Gonçalves Dias, José de Alencar, um na poesia e outro na prosa, sobretudo na fase indianista de suas produções, ajudaram a forjar a imagem do índio. Por que forjar? Porque eles endeusavam os índios ali. Eles traziam algumas características que depois outros autores, períodos à frente, rebatiam. Então, assim, de uma certa forma, eles forjaram a imagem do índio como o primeiro representante do passado histórico, o protótipo do herói nacional. E, da mesma forma, eles buscaram descrever a paisagem do país como uma estratégia de afirmação das cores locais. E, assim, se levantava das páginas de suas obras e do coração da América do Sul uma nova pátria, grande e eloquente em sua descrição, porém ainda muito distante do povo de pés descalços que o habitava. Quem era esse povo de pés descalços? Era os índios. Os procedimentos literários expostos são exemplos representativos de uma literatura marcada por uma urgência ufanista. Um orgulho, esse orgulho. Esse referido orgulho, apesar de tirar a visão concreta do país em que se viviam os escritores, ele pode ser compreendido melhor quando olhado do ponto imperativo, histórico. Sob essa perspectiva, é preciso superar, pelo menos no plano literário e simbólico, as dificuldades sociais e políticas herdadas do colonialismo. O novo país ainda se via às voltas, por exemplo, com problemas graves, oriundos de força do poder agrário, que era sustentado pela tríade latifúndio, escravismo e economia de exportação. Então, o que acontece aqui? Queria-se tanto falar, trazer uma ideia nacional, falar do índio, que este buscava falar da natureza, mas esse orgulho nacional tirava um pouco a visão real do país, tirava um pouco o problema que passava ali, porque a gente tinha problemas de escravidão, a gente tinha problemas de economia de exportação, a gente tinha problemas de latifúndio. Então, isso não se tratava em certos textos, porque estava naquele período de vamos exaltar as nossas naturezas, vamos exaltar aos índios, etc. Ok? Bom, como o país recém-independente ainda vivia em meio às questões inconciliáveis, coube aos escritores românticos buscar uma harmonização no plano do discurso da situação de crise social e política vivenciada pela pátria. As soluções literárias para os conflitos políticos e sociais travados na jovem pátria nem sempre se configuravam como ideias. Um exemplo disso é a exclusão da figura do negro. Você consegue reparar? Eles estavam falando índio, mas eles não falam em um momento nenhum do negro. Eles retiram o negro das páginas do romantismo na primeira fase. Aos olhos de um observador do presente, este fato se apresenta como arbitrário e absurdo. Entretanto, no calor dos acontecimentos políticos daquele momento, não se tinha como explicar que a principal força de trabalho da nova nação era proveniente da mão de obra escrava. Um país livre sustentado por um regime escravocrata era um dilema quase insolúvel. Então, aqui estava um certo dilema de queremos falar que somos um país livre, mas a gente ainda tem escravo. Então, a gente tem que tentar, não é defender o que aconteceu, mas tentar entender o porquê que aconteceu, de um ponto de vista histórico e literário. A fuga da realidade foi uma das características marcantes do estilo romântico. Por isso, talvez, o silêncio em torno da contribuição da cultura negra, tanto para a literatura, quanto para a formação da nacionalidade brasileira, do período, seja compreensível, embora continue sendo inaceitável. Acabei de explicar. Bom, apesar de a historiografia literária brasileira ganhar contornos mais firmes durante o romantismo, podemos dizer que seu início foi marcado por contribuições anteriores à fase romântica. O crítico Roberto Assiselo de Souza aponta o período que vai do ano de 1805 até 1888, como a época da formação do campo da história da literatura brasileira. Para isso, o estudioso elegeu como marco referencial os seguintes episódios. A menção dos nomes de José Antônio da Silva e Cláudio Manuel da Costa, escritores nascidos no Brasil, na obra do alemão Friedrich Boltewerk e a publicação da história da literatura brasileira de Silvio Romero. A gente vai falar muito de Silvio Romero. Trabalho que, pela abrangência e fundamentação conceitual, atesta a consolidação da disciplina. Então, aqui, o professor Roberto Assiselo aponta esse período de 1805 a 1888 como uma época de formação do campo da história da literatura brasileira. E aí ele marca esses episódios. A menção de Antônio José da Silva e Cláudio Manuel da Costa na obra desse autor alemão e a publicação do livro de Silvio Romero. Bom, o exemplo de Iracema de José de Alencarvo. Vejamos aqui. O índio e a natureza foram elementos fundamentais para a estética do romantismo em sua fase indianista. A gente falou isso já no início da aula. Sendo assim, apresentar Iracema em harmonia plena com a natureza atendia ao ideário romântico de buscar construir um passado histórico grandioso para o Brasil. E esse passado ganha a expressão máxima em função da imagem de harmonia representada pelo binômio índio e natureza. E assemelhava-se com o paraíso cristão, o que dava contornos absolutamente nobres para a fundação da nova pátria. Era como se a natureza ali fosse o paraíso. Se o Brasil fosse o paraíso. E aí ele traz essa harmonia com o índio, que é o povo inicial aqui do Brasil. O fragmento em que Iracema tem o seu primeiro encontro com Martim ilustra perfeitamente a visão idealizada do índio. Ao mesmo tempo em que a indígena enfrenta com destemor, ou seja, com ousadia, a violação de seu território, ela se mostra digna e dócil diante do homem branco. Este, o homem branco, por sua vez, apesar de soldado, se mostra complacente perante a Índia, respeitando os códigos da cultura branca com relação à imagem das mulheres. Tem aquela parte em que ela estava lá se banhando, etc. E aí ele viu e ela atirou uma flecha e tal. Bom, basicamente isso, tem esse contexto. Mostra, então, a grandiosidade da Índia, mas também a sua doçura. E aí mostra o homem complacente, tá? E respeitoso de, sem respeitar muito, a visão feminina ali, ok? Bom, a fundamentação da historiografia literária nacional pode ser dividida em dois grupos de contribuição distintos. De um lado, os trabalhos desenvolvidos por autores estrangeiros e, de outro, aqueles produzidos por autores brasileiros. Ainda, segundo o professor Roberto Assisolo, as práticas historiográficas estrangeiras podem ser classificadas em cinco categorias. A primeira categoria envolve obras que, apesar de formalmente pertencerem ao corpo de estudos dedicados à literatura portuguesa, se ocupam de autores brasileiros. Este fato não deve causar estranhamento em função da condição de colônia portuguesa vivenciada pelo Brasil durante pouco mais de três séculos. Compõe esse grupo, além do volume desse autor, porque é muito difícil falar isso, de portugueses, poesia, enfim. Não sei falar esse nome, o nome do livro, de Friedrich Bultewerk, o alemão. As obras de la littérature de Midi de l'Europe, do suíço Simon de Sismond. Não sei, por favor, professor Sebastian, me perdoa pelo meu francês. Bosquejo da História da Poesia e Língua Portuguesa, introdução da antologia Parnaso Lusitano, do português João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrete. Então, nós temos aqui três autores que compõem essa primeira categoria. O Friedrich Bultewerk, o Simond e o João Batista da Silva Leitão. A segunda categoria, apesar de desenvolver de maneira mais profunda a história da literatura brasileira, que a gente percebe que na primeira categoria eles ainda estão falando da literatura portuguesa. Aqui na segunda, apesar de desenvolver algo mais sobre a literatura brasileira e de atribuir um tratamento mais independente, ainda vai enquadrá-la como uma apêndice da história da literatura portuguesa, o que é normal, o que é comum, porque éramos colônias. Inclusive, nos cursos de letras, nós aprendemos a literatura portuguesa também. Certo? O trabalho mais expressivo do gênero é o Resumo de História Literária de Portugal. Acho que está errado, provavelmente, o que eu falei. de Suíbe do Resumo de História Literária de Brasil, de Fernand Dénis. Bom, me perdoem pelo francês, mas é basicamente isso. É o Resumo da História da Literatura de Portugal e o Resumo da História Literária do Brasil. Brasil, ok? De Fernand Dénis, ok? Bom, a terceira categoria apresentou como novidade o fato de, pela primeira vez, a literatura brasileira ser objeto exclusivo. Percebam que, na primeira e na segunda, ainda se fala... A primeira, você fala da literatura portuguesa. Na segunda, você fala da literatura brasileira, mas como uma apêndice da literatura portuguesa. E aqui você vai falar exclusivamente da literatura brasileira. Destacam-se, neste grupo, dois trabalhos. O ensaio de La Poesia Brasileña, do espanhol Juan Valera, publicado na revista espanhola de Ambos os Mundos, e a obra de Eduardo Perri, publicada em Buenos Aires, porém editada em português, chamada A Literatura Brasileira nos Tempos Coloniais, do século XVI ao começo de XIX. Um esboço histórico seguido de uma bibliografia e trechos dos poetas e prosadores daquele período que fundaram, no Brasil, a cultura da língua portuguesa. Ok? Bom, então aqui nós temos dois autores. Cadê? Me perdi. O Juan Valera e o Eduardo Perri, eu acho, Perriê, não sei, tá? Juan Valera e Eduardo Perriê, beleza? Então, recapitulando, primeira categoria trata da literatura portuguesa e fala da literatura brasileira, mas dentro da literatura portuguesa. Segundo período, fala da literatura brasileira, mas como um apêndice da literatura portuguesa. Terceiro período, não. Segunda categoria. Terceira categoria fala exclusivamente da literatura brasileira, tá? Então, fala da literatura brasileira, fala sobre a poesia brasileira e sobre a literatura nos tempos coloniais. Ok? A quarta categoria abrange estudos de caráter mais crítico e menos historiográfico. Mesmo assim, tais trabalhos devem ser encarados como relevantes contribuições estrangeiras em função de abordarem, em seu escopo, a literatura brasileira. destaca-se nessa categoria os seguintes estudos do alemão... É, gente, eu não vou conseguir falar esse nome aqui. Schlichtrost. Não sei. O capítulo do livro Rio de Janeiro e Iezet. Não sei também como se pronuncia. Muito difícil. O artigo do português Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo, intitulado Futuro Literário de Portugal e do Brasil, publicado na Revista Universal Lisboense. e do também português José da Gama e Castro, uma carta-resposta a um leitor do jornal Comércio em forma de ensaio. Então, nós temos três autores aqui que vão tratar de uma forma mais crítica. Ok? Um alemão e dois portugueses. Beleza? E a quinta e última contribuição estrangeira é formada pelo primeiro estudo exclusivo dedicado à história da literatura brasileira. Tá? História da Literatura Brasileira. História da Literatura Brasileira. Do austríaco Ferdinand Wolff. Tanto Wolff quanto o francês Ferdinand Dennis tiveram um papel relevante na formação do pensamento crítico nacional do período. Ambos procuravam incentivar, através de suas obras, os estudiosos brasileiros a adotarem uma perspectiva nacionalista na produção crítica e literária da época. Então, percebam que lá, se não me engano, o Ferdinand Dennis é da terceira. Cadê? Não, da segunda. O Ferdinand Dennis é da segunda. Ele escreve sobre a história literária do Brasil. Ele escreve sobre o resumo da história literária do Brasil. E o Ferdinand Wolff, aqui na quinta contribuição, ele escreve sobre a literatura brasileira, o Brasil literário, digamos assim, história da literatura brasileira, tá? Esse austríaco. E é muito interessante porque eles tentam provocar aqui que os estudiosos brasileiros comecem a adotar uma perspectiva nacional, nacionalista, uma produção crítica literária, tá? Saindo um pouco da parte da história. É bem interessante isso, tá? E aí a gente começa a ver as contribuições dos autores nacionais. Os trabalhos historiográficos produzidos por autores brasileiros, por sua vez, encontram-se divididos em cinco categorias. As antologias de poesias, chamadas de Parnasos e Florilegios, a gente falou disso, acho que, na aula 1. Ensaios, declarações, ensaios, declarações de princípios sobre a ideia literária brasileira, que são os ensaios. As galerias, que falam de coleções de biografias. As edições de textos, que eram, em geral, acompanhadas por breves biografias, críticas e notas explicativas. E aí a gente vai ver, por exemplo, se não me engano, o Veríssimo, ele faz muito disso. Biografia, não breve, que o Veríssimo gostava de uma biografia, né? Críticas e notas explicativas, e histórias literárias propriamente ditas, também chamadas à época de cursos e resumos, que eram preocupados, fundamentalmente, com a exposição de um painel de cada período literário. Então, nós vamos passar aqui. Na categoria das antologias, lembrando, antologia, vamos de novo aqui. Cadê? Antologia, era chamada de Parnaso ou Florilégio. Os ensaios, declarações de princípios sobre a ideia literária brasileira. As galerias, coleções de biografias, edições de textos, eram acompanhadas com biografias, críticas e notas explicativas. E a história literária, chamada também de cursos e resumos. Ok? Então, na categoria das antologias, o trabalho pioneiro foi do Parnaso brasileiro, de Januário da Cunha Barbosa. Apesar da brevidade do baixo valor historiográfico dos textos improdutórios, a antologia de Barbosa teve o mérito de inaugurar o gênero entre os autores brasileiros. Então, ele que deu ali o pontapé inicial, nessa questão do Parnaso. Já o segundo Parnaso brasileiro, de João Manuel Pereira da Silva, o Mosaico Poético, de Joaquim Norberto de Souza Silva e Emílio Adé, e o Florilégio da poesia brasileira, de Francisco Adolfo Varnhagem, constituíram-se como obras mais sólidas. Ou seja, o primeiro Parnaso brasileiro, de Barbosa, Januário da Cunha Barbosa, ele foi algo mais breve, com baixo valor historiográfico. Agora, o Parnaso brasileiro, de João Manuel Pereira da Silva, o Mosaico Poético, de Joaquim Norberto e Emílio Adé, e o Florilégio da poesia brasileira, de Francisco Adolfo, já tinham uma obra mais sólida. O principal legado dessa segunda geração de antologistas foi o de apresentar obras mais consistentes, estruturadas em torno de prólogos amplos e informativos. Contribuições menos significativas integraram também o quadro das antologias do período. Algumas sem prólogos de valor historiográfico, contando apenas com informações gerais sobre os autores selecionados. O caso de Meandro Poético, de Joaquim Norberto de Silva, e o curso da literatura brasileira, que, apesar do título, configurava-se como uma antologia. Porque aqui ele entra como curso, e aí seria, no caso, a... meu Deus, esqueci, a história literária em si, propriamente dita, mas aqui ele é uma antologia. E o terceiro, o Parnaso Brasileiro, de Alexandre José de Melo Moraes, filho, ambas pobres de informação historiográfica. Então, a gente tem aqui, a primeira é pobre, de baixo valor historiográfico, um segundo grupo, já tem um enriquecimento maior, e um terceiro ali também pobre. Apesar de termos aqui um autor que esteja também no segundo grupo, mas a gente percebe aqui essa divisão que não tem tanta informação historiográfica nessas últimas antologias, ok? Bom, a categoria dos ensaios vai se configurar como um gênero empenhado na construção de princípios sobre a noção da literatura brasileira. Tal gênero se dedicou a efetuar tanto revisões do passado literário quanto considerações sobre o presente. Então, o ensaio, ele fazia considerações do passado, revisões do passado e considerações sobre o presente, além de prognósticos para o futuro. Ou seja, ele revisitava o passado, falava do presente e fazia prognósticos futuros da literatura nacional. Os ensaios produzidos durante o período romântico obedeceram aos princípios nacionalistas que exigiam a afirmação das características locais. Lembra disso? Que a gente estava falando de José de Alencar ali, por exemplo? Falar da natureza, etc. Como um mecanismo de superação no período colonial. Tão caro ao país. Domingos, José Gonçalves de Magalhães, com o seu ensaio sobre a história da literatura brasileira, publicado originalmente em Paris, na revista Niterói, com o objetivo de divulgar o romantismo no Brasil. Figura como o principal... Ou seja, Domingos José Gonçalves de Magalhães figura como o principal articulador da modalidade, ou seja, da categoria de ensaios. Outro nome digno de nota é o de Santiago Nunes Ribeiro, que deixou como legado dois ensaios intitulados da nacionalidade da literatura brasileira e... Cadê? da nacionalidade da literatura brasileira e o outro não coloquei aqui, eu acho. Ambos os trabalhos foram publicados na revista Minerva Brasiliense, periódico carioca dedicado à difusão do ideário romântico no Brasil. Dois ensaios. Não sei, agora fiquei na dúvida se os dois ensaios foram com o mesmo nome ou se eu esqueci de colocar o outro ensaio aqui. Se você achar, coloca aí no comentário. A modalidade denominada de galerias concentrou seus esforços na tarefa de organizar coleções de biografias de autores ilustres. Destacam-se nessa categoria João Manuel Pereira da Silva com o seu Plutarco brasileiro. A obra sofreu alterações significativas, vindo a ser reeditada mais tarde sob o título de Varões Ilustres do Brasil durante os tempos coloniais. Olha só o nome que deram, né? Varões Ilustres do Brasil durante os tempos coloniais. Completam as galerias os trabalhos de Antônio Joaquim de Mello, biografias de alguns poetas e homens ilustres da província de Pernambuco e Joaquim Norberto de Souza Silva, brasileiras célebres, e Antônio Henriques Leal, panteão maranhense. Então, esses aqui seriam as galerias, ok? As galerias e as edições de textos correspondem ao quarto grupo de contribuição da historiografia nacional. Os nomes mais relevantes dessa classe são Joaquim Norberto de Souza e Francisco Adolfo Forrinhagem. O Francisco Adolfo se empenhou nas edições dos poemas setecentistas, O Uruguai, de José Basílio da Gama, e Caramuru, de José Santa Rita Durão, ambos reunidos no livro Épicos Brasileiros. Vanhagem foi responsável pelas edições de autores do período colonial, tal como Bento Tencheira, Vicente do Salvador, Ambrósio Fernandes Brandão e Gabriel Soares de Souza. Já Norberto dedicou-se às edições de poetas do século XVIII, Gonzaga, Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto, Gonçalves Dias, Álvares Azevedo, Laurindo Rabelo e Casimiro de Abreu. Vale destacar ainda o trabalho de Alfredo do Vale Cabral, responsável pela edição do primeiro volume das obras de Gregório de Matos dedicado às sátiras. Então, aqui nós temos as edições de textos que vão trazer um pedaço de biografia, vão fazer uma crítica e algumas notas ali explicativas. E o último grupo de contribuições é formado pelas histórias literárias propriamente ditas. Essas foram idealizadas com a finalidade de servirem de material didático para as instituições de ensino conforme explicitado em seus títulos. Destacam-se nessas modalidades os trabalhos. O curso elementar de literatura nacional de Caetano Fernandes Pinheiro e o curso de literatura portuguesa e brasileira de Francisco Soteiro dos Reis. Fernandes Pinheiro não trata apenas da literatura brasileira, mas também da portuguesa, que inclusive ocupa o maior espaço da obra. E, segundo ele, só haveria literatura brasileira distinta da portuguesa a partir da independência e do romantismo. Então, o pensamento dele é que só se tem a literatura brasileira diferente da literatura portuguesa no momento da independência, depois da independência, e com o romantismo, ou seja, com essa questão do nacionalismo. Já a obra de Soteiro dos Reis dedica parte do quarto e quinto volume, quinto volumes, ao exame da literatura nacional. Ele inicia as suas análises a partir dos poetas do século XVIII, a quem classificava de precursores e considerava apenas os escritores da fase pós-independência como autores efetivamente brasileiros. E aqui é interessante porque eles colocam sempre que a literatura brasileira em si só se inicia depois da independência, ou seja, com o caráter do romantismo, com essa questão patriota, digamos assim. Bom, pessoal, finalizamos a nossa aula aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula um pouco mais extensa, mas eu espero que tenha ficado entendido. Não esquece de compartilhar, de deixar seu like e a gente se vê na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e tchau.